Música Boa tarde, boa tarde vocês de casa Estamos aqui com mais um caso de família Você criança gosta de dividir seus inquietos com algum amiguinho mais novo Ou brincar com algum amiguinho mais velho Porque aqui no caso de família Menina, o que faz xixi na cama? Não faço marco Como você menina, nem fala que eu vou xixi na cama Não faço marco Foram lágrimas inúteis, pois Selma e os irmãos não tinham escolha Três horas da tarde É isso que eu tenho um sono de beleza Vou lá no link da troca, não vou ouvir Assim, vamos Olha a ficha, gente Olha que coisa mais louca Xenéis Minha dona quer ouvir também o baratá Minha dona 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 Annjado um jeito de reunir a família outra vez Ela viveria de novo ao lado dos irmãos Música Podem ajudar a Giovanna a se adequar às brincadeiras da idade de vocês Porque vocês tiveram ouro Música Os visitantes, principalmente a filha do meio, que se afeiçoou àquela senhora Dona Maria não se lembra do nome dela Música Meses depois, a família precisou voltar para São Paulo E a mulher pediu para levar a menina Dora Maria concordou Achou que seria um filho a menos Para passar necessidade Música Minha mãe disse que tem um vinho que faz bem para as crianças Que vinho que é esse? O vinho de codorna Música Música